Este restaurante no centro da cidade é um dos estabelecimentos participantes do festival. Aqui, o peixe típico das águas doces e frias de Nova Friburgo ganha um sabor especial. Nós preparamos uma truta com molho de camarão ao molho de manjericão. A truta é um prato fácil, né? A gente, o que dificulta a truta, o que dá mais sabor à truta é o próprio molho, né? Porque a truta é um peixe muito simples, né? Muito simples, mas é muito saboroso também. O preparo é simples e usa uma colher de manteiga, meia cebola, um dente de alho, uma colher de manjericão e um tomate sem pele e sementes, todos cortados em pedaços bem pequenos. Também são necessários 10 camarões sem cabeça e sem rabo, uma dose de conhaque, 350 gramas de creme de leite e, enfim, a estrela do prato, a truta. Nesta receita, são usados dois filés. A maior parte dos ingredientes vai para o molho de camarão. Com a manteiga derretida, é só colocar o alho e a cebola. Depois, entra o tomate e o manjericão. Basta esperar alguns minutos e acrescentar o conhaque e o camarão e deixar no fogo por pelo menos 5 minutos. É como se fosse um estrogonofe. A truta é grelhada separadamente até que fique bem dourada. Tudo leva, no máximo, 20 minutos. E, por final, é só montar o prato. Nós temos essa truta, temos outras, né, e tal, que com certeza ali vai entrar no cardápio, mas é muito saboroso porque misturou o camarão com a truta e o camarão de mar e truta de água doce e ficou, deu um resultado muito gostoso, muito bom. E é interessante, não só para o turista, mas para o próprio purguenso também, experimentar as delícias que os restaurantes estão preparando, né, os hotéis também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.